Vai chorar, passa a CPI e vai derrubar Gosta de uma propina Bolsonaro vai matar, vou cortar Melhor começar a se redimir Não vai ser só ministro, sei o que vai cair Precisa de Viagra pra fama subir Faço isso, faço enquanto tomo meu lean Avião da Fabi tá portando vários quilos de naí Enquanto tu tá regaçando várias latas de cem Tá se achando grande general portando seu Nike Mas na verdade é mentiroso da família de bem Balança a raba pro governo federal 64 retornou no Pantanal Se tu lembra, os cifres são os caras do mal Fatal forry brasileiro, deu pro açougueiro o açoite Quando o dia vai nascer não quero mais a noite Melhor é tu correr pra bem longe ou se não se a noite Sabia desde o início tu não era tão bom Tinha dito mas não ouvir o meu som Agora no indicativo irrito nesse tom Bolsonaro tá fudido se tentar bater de front Tu já tá no precipício cibernético igual Tron Nessas redes tá falido, sul tá vindo, aumenta o tom Dessa lâmina lambida, desse aço de Deus Kron Só precisam ativista pra acender esse canhão Vai chorar, passa CPI, vai derrubar Gosta de uma propina, Bolsonaro, uma mata, vou cortar Melhor começar a se redimir Não vai ser só ministro, sou que vai cair Precisa de Viagra pra filmar, subir Faço isso, faço enquanto tomo meu lean